Durante a pandemia, surgiram várias mudanças regulatórias que impactaram diretamente a farmácia. Você gostaria de saber o que continua valendo e o que foi revogado? Então assista até o final! Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as mudanças na farmácia com o fim da pandemia. Assista e confira! Só não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. O estado de ESPIN, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, é o nível máximo de risco de doença no país. Entrou em vigor em fevereiro de 2020 pela portaria do Ministério da Saúde nº 188-2020. Essa situação permitiu que os governos e a Anvisa estabelecessem uma série de medidas em caráter excepcional. A portaria do Ministério da Saúde nº 913, de 2022, declarou o encerramento do estado de emergência ESPIN e entrou em vigor a partir do dia 22 de maio de 2022. O Ministério da Saúde e a Anvisa publicaram novas normas que contemplam medidas de transição sobre várias resoluções criadas em virtude da pandemia. Algumas dessas normas foram prorrogadas, enquanto outras foram revogadas e deixaram de valer. Nesse vídeo, vou falar sobre as normas estendidas e revogadas que influenciam diretamente as drogarias. Farmácia Popular O Ministério da Saúde publicou o Ofício Circular nº 30, de 2022, que prorroga a flexibilização das regras da farmácia popular até o dia 31 de agosto de 2022, que são procuração simples, aumento do prazo de validade da receita e dispensação por um período maior. Já a Anvisa publicou a RDC nº 683, de 2022, e prorroga a vigência de algumas resoluções até o dia 21 de maio de 2023. Foram prorrogadas as normas de medicamentos sujeitos a controle especial, a RDC nº 357, de 2020, que estende as quantidades máximas de medicamentos controlados e permite a entrega em domicílio desses medicamentos, e a norma de testes rápidos para a COVID-19, a RDC 377, de 2020, que autoriza a utilização de testes rápidos, que são os ensaios imunocromatográficos, para a COVID-19 em farmácias. A Anvisa também publicou a RDC nº 702, de 2022, que revogou a norma de controle para cloroquina e hidroxicloroquina. A RDC 405 e 420, de 2020, foram revogadas. Portanto, essas substâncias não são mais sujeitas a controle especial, isso desde 22 de maio de 2022. Uma mudança que veio para ficar foi a de prescrição eletrônica. As prescrições com assinatura digital utilizada na ICP Brasil permanecerão válidas, mesmo com o fim da SPIN. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre cada tópico citado, tanto as regras antigas quanto as novas. Deixarei o link na descrição caso você queira consultar. Dúvidas e perguntas, deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like e compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo!